Se você quiser ser rico, uma boa maneira de conseguir isso é pensando, agindo e se comportando como uma pessoa rica. Foi a partir dessa ideia que o empresário T. Harv Aker escreveu o livro Os Segredos da Mente Milionária. É um livro que explica 17 maneiras de pensar que diferenciam pessoas de mentalidade rica das pessoas de mentalidade pobre. Esses modelos mentais que diferenciam os ricos e os pobres são chamados por ele de arquivos de riqueza. Para evitar a pobreza e alcançar a prosperidade financeira, temos que modelar pessoas que têm mentalidade rica. O que é modelar? Modelar significa se inspirar e seguir comportamentos parecidos. Queremos, portanto, adotar os modos de pensar e de agir que diferenciam os ricos das demais pessoas. Assim, as chances de conseguirmos nossa independência financeira crescem bastante. No resumo Arata Academy de hoje, vamos ver cada um dos 17 arquivos de riqueza que formam os Segredos da Mente Milionária. 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. Pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Ser o protagonista da própria vida é um tema recorrente na área do desenvolvimento pessoal. Isso também vale para o seu futuro financeiro. Você precisa ser o protagonista. Significa que você deve ser o responsável pela criação do seu futuro. As pessoas honestas que construíram as fortunas do zero tiveram que ser proativas. Isso é criar a própria vida, estudando, trabalhando ou se conectando com outras pessoas. O oposto a criar a própria vida é assumir uma atitude reativa. Isso equivale a ser uma vítima que diz que na minha vida as coisas acontecem. Sem acreditar na possibilidade de mudar a própria vida, nós ficamos impotentes. Nós acreditamos que o nosso futuro já está determinado pelas circunstâncias. E a vitimização é não assumir responsabilidade pelo próprio resultado e sempre culpar os outros e ficar reclamando. E é claro que o ponto de partida tem um enorme peso na situação financeira de cada pessoa. Preste atenção no seu caso, por exemplo. Você tem a vantagem de ter acesso à eletricidade, conexão à internet, por isso você está aqui. Então você está numa situação privilegiada comparada com outra pessoa que vive em absoluta miséria. Essa vantagem ajudará você a construir sua vida com prosperidade financeira. Agora, sempre que eu falo de mentalidade pobre e mentalidade rica, não estamos aqui falando, claro, de pessoas que estão em pobreza absoluta, miséria absoluta. A conversa entre nós, nós que temos acesso à internet. Mentalidade pobre pode estar naquela pessoa que está aí com o último modelo de smartphone e está dirigindo carro de loja e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que está preocupada com dívidas porque tem tudo financiado. Mantenha o foco naquilo que você pode controlar O primeiro arquivo de riqueza não trata de coisas que você não pode controlar. Quando você acredita na ideia, eu crio a minha própria vida, você normalmente vai parar de reclamar, de se justificar, de colocar a culpa nos outros, nas circunstâncias, e aí você pode dedicar sua atenção nas escolhas que você pode realizar. 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Pessoas de mentalidade rica criam empresas, lançam produtos, investem em ações, se expõem ao risco, arriscam a própria pele e assim conseguem colher frutos com o dinheiro. 3. O foco de atenção está na busca do alto retorno. Mentalidade rica, portanto, é jogar para ganhar. Quem tem uma mentalidade pobre tem o foco de atenção no baixo risco, na falsa sensação de segurança. Infelizmente, as oportunidades de baixo risco têm também baixo retorno. Mentalidade pobre é jogar para não perder. São pessoas que deixam o dinheiro largado na poupança porque supostamente é seguro. São pessoas que querem ficar no mesmo emprego por anos e anos sem pedir por um aumento, com medo de perder tudo. E aí elas ficam escravas no próprio trabalho pelo resto da vida. 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Pessoas de mentalidade pobre gostariam de serem ricas. O motivo que faz as pessoas não conseguirem o que elas querem é não saber o que elas querem. Pergunto pra você. O que você quer da sua vida? Consegue descrever com todos os detalhes exatamente o que você deseja? Sabe quais são os passos necessários para alcançar aquilo que você deseja? Você está pronto para pagar o preço? Se comprometer de verdade? Para ser rico, você precisa se comprometer com esse objetivo. Ter comprometimento significa cortar todas as outras possibilidades, fazer aquilo que tem que ser feito até cumprir o objetivo sem desculpa. Isso é diferente de tentar ser rico. A pessoa que fala vou tentar, significa que ela vai fazer uma tentativa a duas, caso não consiga ela vai desistir e vai falar ah, tentei, mas não deu certo. Agora a pessoa que está comprometida vai continuar tentando a quantidade de vezes que for necessária até atingir o resultado desejado. Pessoas de mentalidade pobre apenas dizem que gostariam de serem ricas, mas na verdade elas não usam o pleno potencial para se comprometer em cumprir essa meta. 4. Pessoas ricas pensam grande. Pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Pensa grande significa enxergar uma abundância de oportunidades, de lucros em larga escala. E para lucrar em larga escala você tem que oferecer um enorme valor em larga escala. Escala representa uma grande quantidade. Agora, a qualidade também é igualmente importante. Você tem que dedicar o seu entusiasmo para oferecer algo de qualidade superior. Sendo inovador, seu foco tem que ser em descobrir aquilo que o mercado precisa. O motivo de tantas pessoas pensarem pequeno é o medo, o medo de fracassar, o medo da perda, o medo de não serem adequadas o suficiente. E para deixar de pensar pequeno você tem que entender qual é o produto, qual é o serviço que você pode oferecer que vai contribuir com a vida de outras pessoas. Se essa contribuição realmente vai ajudar outras pessoas, ah, aí você tem a obrigação de pensar grande, de oferecer o seu trabalho para o maior número de pessoas possível. E se você pensa pequeno, você vai realizar poucas ações e quando realizar, vai realizar de forma medíocre. Isso é basicamente se esconder no mundo. Isso te leva a um caminho de ressentimento, de escassez. Agora, quando você pensa grande, você tem um impacto maior e naturalmente vai colher os frutos para uma vida de abundância. 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Melhor é a forma de interpretação da realidade, focalizando o problema é pensar nos motivos porque o projeto não vai dar certo. Focalizar na solução é pensar em como fazer para superar as dificuldades. Diante de um problema, nós temos que coletar rapidamente informações necessárias para dar o primeiro passo em direção à solução. E conforme nós vamos implementando esse plano, nós vamos corrigindo os defeitos ou mais adicionando melhorias e transformando obstáculos em oportunidades. O contrário é se deixar paralisar. Não fique procrastinando, procurando pela solução perfeita porque você tem medo de fracassar. O medo de dar o primeiro passo tem um preço, tem um custo. É o preço de deixar a oportunidade passar. As pessoas de mentalidade rica focalizam mais nas oportunidades. Enquanto isso, pessoas de mentalidade pobre focalizam apenas nos obstáculos. Se colocam de forma reativa no papel de vítima das circunstâncias. 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Esse é talvez um dos mais importantes segredos da mente milionária. Desde pequenos, nós somos ensinados a ver as pessoas ricas como vilãs dos livros, séries, filmes, quadrinhos. Os ricos geralmente são pessoas gananciosas, de mau caráter, que passaram por cima dos outros para conquistar a fortuna, e vai acontecer uma incoerência. Se você deseja enriquecer, ao mesmo tempo você carrega muitas associações negativas sobre dinheiro e riqueza. Quando alguém diz que prefere ser feliz do que ser rico, o que está acontecendo? Essa pessoa acredita que não é possível ser rico e também ser feliz. Tem uma crença limitadora, então não tem coerência entre a intenção dela e a implementação do que ela vai fazer na prática. Se na nossa mente ser rico é sinônimo de ser mau, dificilmente nós vamos querer nos tornar algo que nós achamos negativo, ninguém quer ser o vilão da história. Lembre-se da importância de nós modelarmos o nosso comportamento para nós alcançarmos resultados. Se você tem inveja, ressentimento, desprezo por pessoas ricas, você simplesmente não vai conseguir reproduzir o mesmo tipo de comportamento. Por isso, você deve admirar, se inspirar naqueles que possuem o resultado que você deseja. Qual é o tipo de emoção que você tem diante de pessoas de sucesso financeiro? Consegue perceber os méritos dessas pessoas? Pergunto que mudanças você tem que realizar na sua vida? Quais atitudes você também tem que começar a adotar? Existem pessoas boas, ricas e também pessoas más, ricas, da mesma maneira que tem pessoas pobres boas e pessoas pobres más. O dinheiro apenas potencializa o caráter da pessoa. 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Você é a média das pessoas com quem você convive. Nós assimilamos os hábitos, comportamentos e até o mesmo jeito de falar das pessoas com quem nós passamos mais tempo. Perceba, no seu círculo de amizade, como as pessoas têm características mais ou menos parecidas. Você cria a sua própria vida e, para criar sua vida, uma das escolhas mais importantes é você selecionar quais são as pessoas com quem você vai conviver. Não perca seu tempo mudando, tentando mudar as outras pessoas. Você apenas vai controlar o seu próprio comportamento. Então, eleve seus padrões. Conviva com pessoas positivas, bem-sucedidas. Quando você convive com pessoas de mentalidade rica, isso também vai afetar positivamente o seu modo de pensar e de agir. Talvez você pense que você não tem acesso a pessoas ricas. Se for esse o caso, você pode conviver indiretamente com essas pessoas, lendo livros escritos por elas, vendo vídeos dessas pessoas bem-sucedidas, escutando áudios dessas pessoas. Qualquer forma de contato é melhor do que nenhum contato. 8. As pessoas ricas gostam de se promover. Pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Muitas pessoas de mentalidade pobre acreditam que a autopromoção é um comportamento inadequado e até mesmo vergonhoso. As pessoas de mentalidade rica não têm esse preconceito com vendas, com autopromoção. Elas sabem que elas somente vão prosperar se estiverem oferecendo algum produto, algum serviço de valor que de verdade melhore a vida dos outros e por causa disso elas sentem o dever de promover para que as outras pessoas conheçam os produtos ou serviços que estão sendo vendidos. Agora, se você sente dificuldades em promover seus produtos, seus serviços ou talvez até em se autopromover, é importante você entender qual é o motivo. Talvez no passado uma pessoa promoveu algo de forma inadequada pra você e até hoje você carrega uma associação negativa sobre promoções. Talvez você tenha tentado promover algo pra alguém no passado e não teve bons resultados e isso causou um trauma que persiste até hoje. Ou talvez você tenha sido simplesmente educado a achar que é errado se autopromover, você acredita que seu trabalho é sofisticado, é intelectual e que a venda e a promoção são tarefas de um nível inferior. 9. As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Um problema só é algo que atrapalha quando você não consegue resolver o problema. Pessoas de mentalidade pobre vivem num mundo de escassez. Por isso elas interpretam a situação de modo a acreditar que elas são menores do que os problemas. Enquanto isso, pessoas de mentalidade rica estudam, se desenvolvem, arriscam e aí elas acabam se tornando maiores do que seus problemas. E aí elas acabam deslanchando na vida financeira com muito mais velocidade. O tamanho do problema não importa o que importa é o seu tamanho. Quando você se desenvolve, quando você cresce, você pode superar os problemas mantendo foco na solução. 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Se o dinheiro é um grande tabu para a maior parte das pessoas cobrar e receber dinheiro, então é um tabu ainda maior. Pessoas de mentalidade pobre não gostam de cobrar e muitas vezes até ficam acanhadas ao receber dinheiro. Enquanto isso, os ricos sabem cobrar e principalmente gostam muito de receber dinheiro. Eles têm uma mentalidade diferente. Quem tem uma mentalidade pobre preferem nem mesmo tocar no assunto de dinheiro com medo de cometer alguma indelicadeza. Quando alguém dá um presente ou entrega dinheiro, a pessoa de mentalidade pobre diz que não precisava, que não tinha que se incomodar com isso, que está tudo bem, que não precisa. Elas até devolvem ou recusam a receber oferta. Veja, a lição muito clara. Se você não gosta de receber dinheiro, se você não está aberto a receber grandes quantias, dificilmente você vai conseguir enriquecer. 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por resultados. Pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo. O problema em receber salários no contrato de emprego é que você está trocando tempo por dinheiro. Trocar tempo por dinheiro é um obstáculo para a riqueza. Por quê? Porque o tempo é limitado. Você nunca vai conseguir trabalhar mais do que 24 horas no dia. Existe um limite. Os ricos compreendem isso e usam outras maneiras de ganhar dinheiro. As fontes de renda não devem estar limitadas a um fator com uma quantidade de horas no dia, que é uma quantidade limitada. A riqueza depende diretamente do desempenho da equipe, das empresas, dos investimentos, das comissões. Assim, quem tem mentalidade de riqueza está sempre motivado a melhorar um pouco para apresentar resultados ainda melhores. Doze, as pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. Pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. As pessoas de mentalidade pobre pensam em escassez, por isso elas fazem falsas escolhas. Elas pensam, por exemplo, que elas podem ou ser pobre e feliz, ou ser rico e triste. Essa é uma falsa escolha porque dinheiro e felicidade não tem uma relação que um exclua ao outro. Você tem que fazer escolhas entre itens semelhantes, por exemplo, você pode ter uma carreira profissional de sucesso ou uma carreira profissional medíocre, na média. Você pode ter um ótimo relacionamento com a sua família ou você pode ter um relacionamento fraco, ruim com a sua família. Mas não existe relação entre você ter uma carreira profissional de sucesso e ter relacionamentos ruins. Você pode ter uma ótima carreira e ótimos relacionamentos, por que não? 13. As pessoas ricas focalizam no patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam no rendimento mensal. O que é independência financeira? Esse objetivo significa formar um patrimônio líquido tão grande que você pode parar de trabalhar pelo resto da vida. Você trabalha se quiser. Por quê? Porque os rendimentos do seu patrimônio são suficientes para pagar todas as despesas. Isso não significa que você vai deixar de trabalhar. Significa que você vai trabalhar com aquilo que você quer. E essa é uma diferença fundamental, porque a pessoa que trabalha por obrigação dificilmente consegue gerar resultados tão bons como a outra pessoa que trabalha por prazer. Enquanto os ricos estão de olho em acumular patrimônio, as pessoas de mentalidade pobre apenas olham para o salário, para os benefícios que elas vão ganhar mensalmente para pagar as suas contas para sobreviver até o mês seguinte. Para aumentar o patrimônio, você tem que aumentar a sua renda ativa e a sua renda passiva. Isso significa que você vai receber mais tanto pelo seu trabalho diário e também pelos seus rendimentos passivos. Os dois lados. Esse rendimento tem que ser economizado, claro, porque não adianta você ganhar muito se você também gasta muito. Então, simplifique. Corte os gastos, os supérfluos que não contribuem para a sua qualidade de vida. Você também tem que aplicar seu tempo, seus recursos, aprendendo cada vez mais a respeito de investimentos e tudo aquilo que é necessário para você continuar melhorando. 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Para ser rico, você precisa controlar seus gastos. Tem que ter educação financeira, tem que saber administrar bem o seu dinheiro. Não importa quanto você ganha. Se você gasta mal, dificilmente você vai conseguir enriquecer. Não cometa o erro de achar que primeiro você tem que ganhar bastante dinheiro para só depois você começar a aprender a administrar o seu dinheiro. O livro Segredos da Mente Milionária recomenda que você administre o seu dinheiro da seguinte maneira. 10% para investimentos. 10% para educação financeira. 10% para despesas de longo prazo. 10% para doações. 10% para diversão. 50% para necessidades pessoais. Tem dois pontos bem interessantes que eu gostaria de comentar aqui com você. O primeiro ponto é essa ideia que talvez você tenha estranhado. A conta da diversão. Hum. É uma ideia de você separar 10% da sua renda para você gastar com hobbies, diversão e lazer. Por quê? Porque não faz sentido ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando para juntar dinheiro e viver uma vida inteira de restrições para só, talvez, no futuro, quando estiver velho, com menos saúde, aproveitar um pouco. Não. A conta da diversão também vai trazer um pouquinho de psicologia do dinheiro. Se você não dá uma recompensa interessante para o seu cérebro, saindo ou tarde você vai desistir e vai acabar se sabotando. Então nós queremos associar o ato de juntar dinheiro com coisas boas. O segundo ponto curioso é doar, doar 10% de tudo aquilo que nós ganhamos. Essa é uma regra que muitas religiões, muitas filosofias de vida recomendam para nós fortalecermos o músculo da compaixão. Quando nós ajudamos os outros, nós reforçamos a nossa associação entre dinheiro e coisas positivas. E também desapegamos um pouco do dinheiro, tirando o olho dos números, das planilhas, e colocamos mais a nossa atenção no bem-estar de outras pessoas, pessoas mais necessitadas. 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro para elas. Pessoas de mentalidade pobre dão duro para trabalhar pelo dinheiro. As pessoas de mentalidade rica não apenas trabalham para ganhar dinheiro, elas também sabem fazer o dinheiro trabalhar para elas. Isso significa saber investir, saber analisar empresas para comprar boas ações, saber empreender, saber encontrar boas oportunidades, comprando na baixa e vendendo na alta. Poucas pessoas conseguem juntar um dinheirinho no final do mês. E dentro das pessoas que conseguem, pouquíssimas vão investir esse dinheiro. Essa é uma enorme diferença na maneira de pensar entre os ricos e os pobres. 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Todo mundo tem medo. Pessoa rica também tem medo de investir dinheiro, de ter perdas. A diferença é que elas conseguem agir apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre ficam paralisadas diante do medo. Veja o episódio 131 da série Oi Sei Tiarata, que é como agir apesar do medo. Seja para abrir uma empresa, para fazer um investimento, até para conseguir um aumento, as pessoas de mentalidade rica entram em ação. Elas agem mesmo com medo. Por outro lado, as pessoas de mentalidade pobre ficam pensando, pensando, ficam se preparando, ficam olhando os prós e os contras, mas nunca entram em ação, porque elas são paralisadas pelo medo do que pode acontecer. 17. Pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Quando se trata de educação financeira, empreendedorismo, oportunidade de investimento, os ricos mantêm uma mente de principiante. Eles sempre estão interessados em aprender mais, em se aprimorar o tempo todo. O objetivo é fazer o dinheiro trabalhar mais, trabalhar melhor. Por outro lado, as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo o que precisam saber. A pessoa que pensa desse jeito acha que quem nasceu pobre vai morrer pobre e não tem nada que dá pra fazer. Na Arata Academy, nosso lema é você melhorando sempre. Nós entendemos que o seu desenvolvimento pessoal e profissional exige que você esteja continuamente se aprimorando, absorvendo novos conhecimentos e colocando em prática tudo aquilo que funciona. Muito importante, todos os momentos que nós falamos, pessoas ricas, pessoas pobres, isso não é uma divisão apenas no aspecto financeiro, é na maneira de pensar. Tem muitas pessoas aí com um celular de último modelo dirigindo carrão que têm mentalidade de pobre. É exatamente com essas pessoas que nós estamos fazendo a divisão entre pessoas de mentalidade rica e de mentalidade pobre. Não faça essa confusão. O Segredos da Mente Milionária é uma obra que abre os olhos de muita gente pra enfrentar alguns dos tabus que separam ricos e pobres. Tabus como, por exemplo, a ideia de que a pessoa rica é uma má pessoa. Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Você tem que escolher entre ser rico ou ser feliz. Os 17 arquivos de riqueza são um excelente ponto de partida pra você começar a pensar e agir como uma pessoa de mentalidade rica, aumentando a chance de você enriquecer no longo prazo. Mas também existem outros tabus financeiros que não foram explorados nesse livro. Eu gravei uma aula especial pro curso A Classe Alta que eu mostro quais são esses tabus financeiros e você pode visitar a aula agora mesmo visitando arata.se barra tabudinheiro. www.classe.org.br Legenda Adriana Zanotto